Música Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorias um novo episódio da nossa série de Monster Harvest Muito obrigado ao apoio de todo mundo nessa série bonita desse jogo que eu falei pra vocês que ia ser muito maroto Muito bonito, muito sensual E vamos dar uma besoiadinha como é que era, porque choveu de novo mano, olha que alegria velho Tá chovendo mais uma vez, não precisamos regar nada, tudo bonitinho, tudo lindo E eu acredito que hoje será o dia onde a gente vai poder explorar a masmorra durante a noite né Quando a gente for visitar a cidade, a gente vai rolar uma ceninha né, com o nosso tio E ele vai falar pra gente, olha aqui ó, volta a noite Que eu tenho uma treta pra te mostrar rapaz, cabulosa, você não tá ligado Pior que treta de Twitter rapaz, negócio de louco mesmo Ah então tá bom tio, eu volto, vamos pegar aqui então, essa aqui é a árvore que eu não queria cortar né Vou deixar ela crescer um pouquinho Até é bom vocês terem jogado a demo, que vocês falaram pra eu deixar crescer pelo menos no segundo dia Que ela dá o mesmo tanto de madeira que ela é grande né Então fica a dica aí pra todo mundo, olha só que alegria Eu adoro jogo nesse estilo, por que mano? Porque a gente vai viver numa comunidade velho, o negócio é muito louco E como esse jogo tá no início, tudo é novo pra todo mundo A gente vai trocando uma ideia muito marota, tá ligado? Sobre tudo que tá acontecendo Isso é muito irado cara, é muito maneiro Vambora então Vamos vir pra cá Essa aqui é nova também né, não conhecia essa aqui Essa é a Misty A taberna é um lugar ótimo para descontrair Depois de uma... Depois de um dia cheio Além disso, o Ash deixa a gente vender as coisas à noite Você deve experimentar esta geleia caseira Hum, é uma delícia Dá um afro Pra mim, que atencioso da sua parte Obrigado Misty Devolve... Eu vou pedir pro Ash devolver a bicicleta minha filha, tá bom? Fica tranquilo Vou casar com a Misty Tá decidido mano Não vê que não tem Misty meu amor Aqui, já entregamos mais alguns itens Inclusive é que a gente pegou agora É... A gente já tinha entregue né Tá dando com a cara na parede né, legal Arrrr Eu sei que tá doendo Tá dando com a cara na parede uai Tá de sacanagem mano Vamos entrar no laboratório do nosso tio Para ver a próxima cena Oi gostoso Consegui outra descoberta com as gosmas Esta é a minha nova hibridizadora Ao juntar duas plantações com uma combinação especial de gosmas que encontrei Posso criar híbridos Existem combinações de duas plantações diferentes Que acho que serão mais valiosas que as colheitas comuns Parece que quando a gente cria um híbrido Não há... Não dá pra aplicar mais gosma na planta Ainda estou trabalhando na máquina Mas você pode vir quando quiser para tentar Avise-me se você descobrir algo interessante Tá, aqui ele tá falando que Eu... Se eu colocar aqui uma batata e um pepino Eu vou criar o batatino Mas eu não consigo transformar ele num mutante Eu consigo só vender ele por mais dinheiro Será que é isso? Eu não entendi muito bem Tem tantas coisas estranhas e fantásticas para vir e criar Os planimais são muito interessantes Eu ainda quero descobrir todos os tipos Bonita senhor Meus pais adoram ciência Já eu nem tanto Prefiro malhar, sacou? Caralho Agora a voz direita é do Bambam Diz que é a Dot Caralho, veio diretamente da família Adams, né? Meu marido é muito curioso Conhece tudo sobre plantas da cidade Ele veio ajudar, né? Caralho, falar com o neném é a cara do meu tio Que neném feio Esse aqui é igualzinho o Jack lá fora, né? Igualzinho, né? E a Jet, olha essa Tá saindo, ó Igual, mesma coisa, tá, né? Tá saindo da jaula Deixa eu ver se eu entrar de novo tem outra cena Não, não tem Vamos agora tentar É... Ir aqui na... Na parte da... Da caverna E ver se a gente consegue entrar agora Eu acho que não vai dar Porque a gente tem que esperar a animação Que o nosso tio vai fornecer pra gente Mas se isso não acontecer Não tem problema Vamos ver É Não rolou aí Ele vai tá aqui na entrada E não vai deixar a gente entrar Vai ser amanhã mesmo Que a gente vai ter que vir aqui Porque eu acho Que a gente só consegue entrar na caverna Quando o nosso plano animal nasce, né? E ele deve nascer só amanhã Ou depois de amanhã Mas se isso vier a acontecer Aí eu fico de boa E a gente só... Só aguarda pra esse momento Eu vou ir ali na... Na... Na enfermaria Pra gente poder pegar Mais... Uma poção de vigor Porque como a gente vai em breve Pra lá Eu preciso ficar bem equipado E etc Então é bom que eu fique bem Pra aguentar as tretas de lá, né? Vamos vir aqui Vamos lá Poção pequena de vigor É 350 Mas cê tá nem meme Chá de ervas quentes Que aquece e restaura Um pouquinho de vigor Vai ter que chê, meu filho Quem não tem cão Caça com gato, rapaz E aí, minha senhora Tudo bem? Eu não consigo falar com tu Quero falar Não dá pra falar Nesse momento Ela só... Só... Abre o balcão mesmo Coisas que devem mudar Futuramente, né? Com certeza Se aqui eu consigo passar Não, aqui eu não consigo ainda E essa aqui como é que eu não É um bosque luminoso Beleza Já tem que passar Por alguma experiência Pra estourar aquelas pedras ali, né? Igualzinho as cavernas Do estádio, né? Ou as rotas de Pokémon Ok, vamos fazer o seguinte Eu até cliquei sem querer No bagulho Eu vou deixar aqui do lado É... Como itens pra gente... Não, aqui, ó Como itens pra gente recuperar o vigor, tá? Então, dar 50 de energia os dois Vai servir pra gente Agora a gente vai vender essa flor E pro turno da noite Pegar mais itens aqui E passar o dia Pra gente ter o nosso plano animal Vamos ver aqui Vamos colocar essa flor pra vender Florzinha bonita Eu poderia, claro É... Quebrar essas árvores, né? Até porque com isso Eu ganho XP E como o meu plano animal Não vai nascer hoje mesmo A experiência de hoje Não vai pra caverna, né? Acaba sendo uma grande vantagem Uma coisa que vocês perguntaram Era se o jogo já possuía Festivais ou coisas do gênero Gente, eu não sei, tá? O que eu joguei da demo Antes de começar a gravar o jogo Foi cerca de uma hora e meia Duas horas Então, eu acho que ela vai Até umas 5 Pelo tanto que eu vi a galera Progredindo no jogo E também pelo que o criador Do jogo falou, né? Então, eu acho que a demo Ela é volátil No quesito tempo Pra cada jogador Mas é lógico que eles vão Colocar só uma demonstração De que que é o jogo, né? Tanto que Na página da demo Tá falando que eles já estão A mais de 30 builds A frente nessa aqui Então, se essa aqui Tá na 1.0 Lá já tá na 3.0 Tá muito avançado, tá? Então, o jogo já mudou Muito pros outros, né? Pros desenvolvedores Mas assim Eu acho que vai ter Cor de baú Essas coisas e tudo mais, né? Mas eu acho que eles Poderiam lançar o jogo Como o All Access, tá? Eu não acho que seria Um problema isso Até porque o Estádio Vale Lançou também, né? E isso vai aumentando A comunidade do jogo Consecutivamente o lucro Que o jogo vai tendo E claro, você pode Reinvestir no seu projeto, né? Eu acho que Daria pra colocar Mas é que tem a mesma publisher Que faz remakes É que pegou esse jogo Pra fazer, né? Eles fizeram Alguns remakes Grandes Recentes Então, acho que ele Grana não tá faltando Em questão de publisher, né? Caraca, não tinha um item Tá de meme Acredito nisso, velho Ou eu tô muito cego Eu tiro e não tô vendo Tá, né? Aqui Olha o beijinho aqui escondido Tá de meme, rapaz? Tá achando que eu não tô te vendo? Eu já perdi Um item no primeiro vídeo Não vou perder de novo aqui, não Não vem que não tem Certeza que eu perdi outro, né? O carma batendo forte Vamos vir aqui Vamos botar pra vender também Porque eu preciso de um lucrinho, né, mano? Preciso de uma graninha Aqui tem todo esse espaço Que a gente ainda pode usar, tá, gente? É bastante coisa que tem aqui A fazenda, ela é bem grande Dá pra você fazer uma plantação bem grande Dá pra você levar água do poço É... Com os canos Pra tudo quanto é lugar Então é... Coisa que a gente vai ter mais pra frente Quando a gente começar a craftar, né? Mas tudo acaba sendo bem útil Nossa, tinha uma tora aqui Tem várias toras aqui Vamos quebrar mais uma Porque tudo é experiência, né, mano? Eu já vou... Já vou dormir mesmo É só ficar de olho na barrinha Que já é... Já é de boa Pronto Árvore eu parei Porque eu não conseguiria terminar ela, né? A gente ia... A gente ia desmaiar antes Vambora Vamos ver se o nosso plano animal vai nascer Diz que sim Ok, essa aqui é a tela, né? Vocês não viram ainda Essa é a tela Quando você termina uma... Uma estação, né? É bem bonitinha, mano Pra ser sincero É super fofo Então Letters Go, bora Vamos descer aqui Vamos ver se o nosso plano animal nasceu Nasceu Nosso tio vai ser atacado Acho que é ele que dá a mutantata pra gente Se eu não me engano Olha, já tem um beijinho aqui, ó Tá vindo um slime vermelho atrás dele Assim, tipo... Meio oem da vida, né? Socorro gostoso! Calma lá, professor Calma lá, professor Ufa, essa foi pouco As gosmas nunca saíram da masmorra antes Algo deve tê-las perturbado Tô até nervoso que eu falei Essa foi pouco e deu por pouco Normalmente são bem pacíficas Encontre-me na masmorra à noite Ao norte da cidade, aliás Hoje à noite Precisamos investigar, Bakuri É melhor levar um plano animal para a proteção Tome este mutanque Para fazê-lo Combinei uma gosma vermelha E uma planta de mutata Os diferentes tipos de gosma Transformarão as plantas De formas diferentes Mas a gosma vermelha Sempre transforma Em algum tipo de plano animal Tome esta espada Para combater as gosmas Que aparecerem Assim você conseguirá Sua segurança Tenho que correr para o laboratório Mas encontre-me perto Da estrada da masmorra à noite Ok Tá aí o nosso primeiro bicho Fake e dói Jesus, mas Olha o nosso mutanque aqui Bonito Os planimais são monstros Feitos de cultivos E ferozmente leais Ao seu criador É possível transformar Uma cultura Com gosma vermelha Para fazer um plano animal Mas apenas um De cada tipo De cada vez Os planimais também lutam Contra outros monstros Em masmorras E ajudarão você A obter recursos raros Para melhorar as suas ferramentas E construções É, no momento Não tem como eu dar Rename nele, tá? Não tem como eu fazer isso, tá? Mas ele é uma batata Do tipo lutador, mano É isso Ele é a batata suprema O resto da pena, mano Olha lá que bonitinho Correndo atrás É uma beleza que dói Então daqui a gente vai ter A nossa espada também, né? Até por isso que eu já vou Substituir ela aqui Vamos deixar assim bonitinho E aí eu vou botar aqui no baú A madeira e a pedra Que eu não vou querer a madeira e a pedra Agora, né? Vamos guardar elas aqui E vamos Já peguei 99 ali E vamos regar A nossa plantação, né? Porque eu fiquei mal acostumado, cara Hoje não choveu Fiquei muito mal acostumado Acabou a água Que bonitinho, mano Que fica o céu na água, velho Fica fofes Pelo menos regar nesse jogo É bem rápido, né, mano? Nossa Among Us aí Já estava 100% regada Suspeito Pronto Vambora, vai Vamos segurar um pouco A nossa energia Não vamos quebrar mais nada Porque eu quero vir Acho que é a noite, né? Que ele quer que a gente vá Mas eu não vou gastar energia toda Porque se a gente ganhar Só um tiquinho a noite, né? Eu quero vir aqui Só poder pegar os itens E pôr pra vender Porque eu consigo um lucrinho Além do que a gente vai lá Sai daqui, tweeters Chumão daqui Sai daqui Opa, conseguimos uma pimelta Você descobriu uma pimelta É possível encontrar alimentos saudáveis Blá, 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 blá Isso aqui aumenta vigor também, né? Mas eu vou vender Porque faz parte da missão Cadê o beijinho que estava aqui? Daqui, ó Pronto Pra aquele ângulo deu pra ver, né? Quando o nosso tio foi atacado Tem outro aqui Peguei também É muito massa ver um projeto De um jogo desse novo nascendo E eles já se interessarem Em trazer o português, né? Embora eu ache que o português daqui Tem algumas palavras que eles usaram Que elas são português brasileiro E outras de português de Portugal, né? Pegou uma mistura Dos dois Provavelmente tem A galera de Portugal Tá assistindo isso aqui Também acha estranho Algumas palavras É... Mas eu também tô achando, tá? Tem algumas palavras Que são estranhas mesmo Vamos colocar pra vender E vamos agora Ir pra noite Porque aí eu já fico Com o vigor cheio, né? Só vai aumentar um tiquinho E aí já aumentou agora Vambora Que hoje tem treta, meu amigo Hoje tem treta Hoje é de maldade Vambora Deixa eu falar o seguinte, ó Vamos colocar eles aqui desse lado Porque quando eu precisar de cura É só rolar o scroll pra cima Aí é só pegar É mais de boa Eu tava olhando pro inventário Se eu passei por alguma coisa Eu peço perdão pelo vacilo Vamos dar uma bisoiada aqui Não tem nada pra cá Nada pra cá Nada pra cá Ok Sem mais itens aqui Que bizarro, mano As nossas noites Tão sendo com pouquíssimo Pouquíssimos itens Não sei se é porque agora Vai desbloquear a missão da masmorra, né? Talvez seja isso E o jogo, tipo, tá meio que Limitando Vamos colocar assim, né? Eu acho Vamos lá Então a doutora sai da Da casa da Da enfermaria à noite, né? Vamos direto pra lá Dá uma baita de uma volta Deve ter seguido pela estrada Normal, tá, né? Mas tudo bem Vamos lá E ter os goles Aliás, dá pra girar, né? Eu não falei isso pra vocês Naquela hora Mas dá pra você rolar no chão, tá? Eu tô rolando no chão Só em off, tá, né? Aí passou uma múmia E um slime azul Atrás dela Esqueci de mostrar Agora eu tenho que esperar A boa vontade Do nosso personagem Chegar correndo Viu isso? Eu vi, rapaz Era o Wrigley Administrador da Slime Co-Pumping Eles chegaram à cidade Poucos dias antes de você Estão bombeando gosmas Para a cidade Para energizar Alguns prédios Soube que querem lucrar Com a minha descoberta Mas acho que pode ser perigoso Remover gosmas Das masmorras O que será que eles estão fazendo Lá dentro Daquelas masmorras? Notei que Agora Tem gosmas selvagens Por todos os lugares Isso nunca aconteceu antes Acho que a Slime Co-Tem alguma coisa A ver com isso Você pode entrar na masmorra E descobrir quais são as intenções deles? Segundo o que pesquisei A masmorra é perigosa demais Durante o dia É preciso investigá-la à noite Sempre leve planimais com você Para a sua proteção A masmorra é cheia de planimais selvagens E outras criaturas estranhas Fale comigo quando descobrir alguma coisa Temos que descobrir O que a Slime Co-Está tramando Slime Co-Tá acelerando o ecossistema Vem pra cá Quero ver Eu tô com a outra Pensando em você Não tem ninguém aqui O que são essas coisas? Eu sei que todos se Interessam pelos planimais Mas tem algo de errado Com essa Slime Co Deixa a gente andar por aqui Ué, é a máquina do nosso tio Ele é dono da Slime Co Será que eu mato esse Slime? Eu tô com medo de morrer Nossa, um hit Caraca Um hit Eu já consegui trezentão Tá de meme, rapaz Mas isso é muito vantajoso Toda noite eu tô aqui Pra ver Maior cachador de gosma na galáxia É isso como é pornográfico, né? Mas vocês entenderam Não, redime Vamos entrar aqui Ok, nível 1 da masmorra A masmorra, gente Ela é parecida com o Os jogos meio que Aquele do gus Do Estádio Valley, né? Você vai passando por espaços Por áreas De esquerda pra direita Cima, abaixo, né? Então Vai ser um pouquinho complicado A gente encerrar ela Mas vale a pena, tá ligado? Os itens que a gente encontra aqui São bem interessantes Os inimigos Eles vêm de várias direções E quando você Volta a entrar em combate com esse aqui, ó Vira De turno Tá? Como ele tem uma habilidade Que ele ataca primeiro, tá? A gente tem o bater Ele é nível 4 E a gente é nível 1 Temos chance de perder Com certeza Ele errou Tome-lhe Mas o nosso nível Tem 50 de HP, né? Nossos EVs estão, ó Torando, mano EVs e EVs no máximo Tudo gostoso Ih, não, rapaz Morra Errou Errou Acertou Morreu Pronto Você venceu a batalha Não subi pro nível 1 ou 2 Mas tudo bem E a gente Você chegou ao nível 3 E você aprendeu a fazer Caminho de madeira E eu ganhei o que? Ganhei a semente Né? Basicamente Então ele vira Por turnos, né? Quando você entra em combate O que torna ele bem interessante, né? Claro que eu Poderia ter rodado Pra sair da direção dela ali Mas eu queria Na verdade Entrar em combate Até pra mostrar pra vocês Mas se eu entrar em combate agora O nosso O nosso planimal vai morrer, né? Pegamos ouro Eu não sei como é que eu faço Pra aumentar a vida dele, mano Sendo sincero Acho que eu sei achar Vou tacar água nele, mano Cri vida Eu não sei se eu consigo pegar isso aqui E colocar Pra aumentar Não, eu não consigo Não dá pra aumentar Eu acho que eu tenho que ter Alguma poção pra ele Especificadamente, né? Se ele é a semente dele Também não Isso é uma coisa que eu tenho que aprender ainda, né? Pra ver se vale a pena Eu tô perdendo energia? Não Rolar não perde energia Ó, tem um diferente ali, ó O que eu posso fazer É tentar explorar Sem entrar mais em combate Tá ligado? Porque eu acho que se o planimal morrer Ele morre mesmo Saca? Que isso? É uma madeira? É uma madeira, carai Madeira bizarra Eu vou tentar descer aqui Tem um rato ali, tá ligado? Calma aí Eu tenho que liberar um pouco Do nosso inventário, velho Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu beber Vamos beber aqui E beleza Ele morde a caneca, né? Pronto Aí eu libero um de inventário Dá até pra pegar os dois, na verdade Tem espaço pra isso Não tá aumentando quase nada mesmo Beleza Ele não me viu ainda Me viu Beleza Tranquei ele ali Quero pegar isso aqui Peguei cristal azul Ok Sai fora, Bakuri Sai daqui, seu demônio Morre Beleza Aqui não tem nada Então tá safe Vamos só quebrar algumas coisas Não dá mais pra descer? Não dá A gente chegou na borda, né? O problema é que ele tá logo ali em cima Né, mano? A hora que eu sair aqui Eu tô lascado, velho Nossa senhora, velho What a reflexo, bro Aaaaaah Aaaaaah Morreu, mano Você perdeu a batalha E o que acontece agora? Eu sou expulso da masmorra? Será? Eu não vi nem o nome do bicho se bem O nome do bicho Ah, a gente volta pra enfermaria Encontrei você fora da masmorra Você deveria ter mais cuidado A masmorra é muito perigosa Se acontecer de novo Eu vou trazer você aqui Mas tente se cuidar melhor, tá? Parece que você perdeu todos os planimais Que levou consigo Mas conseguiu pegar um pouco de go... De coragosma Contei as memórias E a essência do planimal abatido Você pode usá-la no solo Para cultivar planimais ainda mais fortes Portanto, não se sinta mal Se os perder Ok Ele pode virar mais forte ainda Tá bom História, né? História Tá, mas cadê? Meu item Ferro, semente de mutata Cristal, ouro Não ganhei não Eu acho que é tipo Não é um item Pegável, né? Pelo menos eu acho É isso, gente Tomamos um pau da ratazana No começo a gente é meio fraco mesmo Normal que isso aconteça Eu falei com tu Ah, esse aqui é o da loja, né? O Ash Vamos ver aqui Se a gente encontra alguma coisa melhor É... Eu não sei se eu pego a nossa... Essa planta aqui Essa mutata aqui E eu boto o slime nela também Porque afinal a gente já vai ter dois, né? E como não dá pra ter duas mutatas juntas Eu acho que eu vou guardar isso aqui, tá ligado? Eu vou só plantar uma batata normal Pra vender mesmo, saca? Ih, rapaz Acho que eu não vou conseguir fazer isso não Ih, rapaz Ô, vou ia desmaiar, rapaz Você está sem vigor Vá pra cama Não, mas eu plantei Oh, caralho Peraí que eu vou resolver esta merda Eu vendi o negócio ainda? Não, tá aqui Me dá isso aqui Isso aqui dá vigor? Será que isso aqui dá vigor? Vamos ver Me dá vigor? Não dá vigor, né? Não dá vigor? Bom, fazer o que, né? A vida que segue, mano Não quero perder minha plantação, não Prefiro ficar com a minha batata Depois eu pego outra nessa aqui E boto pra vender, mano A batata é mais importante Mano, o bicho acabou de nascer Eu já matei ele, né, mano? Caralho, eu sou a experiência em pessoa, velho Morreu, tá ligado? Coitado da minha batata Morreu É pra você transformar Cristais azuis em gosmas azuis Ok, pra gente poder fazer Mais Mais animais de fazenda mesmo, né? Animais que dão dinheiro Com as plantas Vamos lá Vamos vir aqui Eu vou ver se tem alguma animaçãozinha nova No início do dia Eu acho que não vai ter, né? Ganhamos 40 Tá safe Eu acho que não vai ter nada, né? É, não vai ter nada Ok, povo bonito, povo cheiroso Espero que tenham gostado De mais esse episódio Lindo e maravilhoso De Monster Harvest Tomem os séculos Que eu acho que o nosso desempenho Ia ser melhor, hein, mano? Eu confesso pra vocês Muito obrigado de coração E até o nosso próximo vídeo Comentado